é a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. O Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, é quem é responsável pelas ações de conscientização e prevenção nesse período. E para saber a importância desse tipo de ação numa festa como São João de Caruaru, nós conversamos agora com a gerente do Centro de Testagem, a Pâmela Moraes. Muito bom dia, Pâmela, seja bem-vinda à Rádio Cidade. O CTA estará realizando ações todos os dias durante esse período junino, no pátio de eventos? Bom dia, bom dia a todos, sim. Nós estamos diante... E o CTA sempre... A gente está... Pâmela, a gente está com uma dificuldadezinha. Interromper, a gente está com um pequeno problema na comunicação, mas a gente vai fazer o seguinte. Estou fazendo o contato agora. A gente vai fazer uma ligação para você agora, para a gente continuar falando sobre esse assunto tão importante de prevenção às ISTs. Isso, eu até corrigi que eu disse doença sexualmente transmissível e hoje eles são classificados como ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Bom, Pâmela, pode recomeçar a sua fala. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, é uma satisfação que está com vocês. Bem, diante do São João, esse São João do Reencontro, o nosso CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, ele traz como pauta este ano a prevenção, a prevenção combinada. Não só no São João, mas como todos os meses do ano. Então, esse ano a gente está no Reencontro, todos os sábados e domingos e feriados, fazendo a cobertura total do São João. Perfeito. Pâmela, outra coisa que a gente quer saber, assim, a gente foca muito, né, ali no Pátio de Eventos, que é o polo que mais recebe pessoas, que mais tem o público do São João, né? Mas o CTA também vai agir em outros polos, como o Polo Azulão, Alto do Moura? Vamos, vamos sim. A gente vai dar cobertura tanto no Paulo Alto do Moura, como no Paulo Azulão, né, estamos com a equipe qualificada, onde que a gente vai estar com jogos de entretenimentos, brindes, distribuições preservativas internas e externas e orientações, né, a toda a população. Ô, Pâmela, é importante ressaltar também que o CTA não atua apenas nesse período junino, né, com esses serviços. Durante todo o ano, a população pode procurar o centro, né, e ser acolhido, né, de certa forma, se precisar fazer algum tipo de testagem. Mas vocês têm observado um aumento na procura desses serviços? Como é que está sendo? Aumenta também, né, Rodrigo, durante o São João, depois dele? Com certeza, com certeza. Veja, o CTA, como você disse, né, a gente tem as atividades intra e extramuros, né, tanto no CTA como fora. Não só nos períodos juninos, mas em todo o ano a gente faz esses tipos de ações, mas mais especificado nos períodos carnavalescos e juninos, né, onde a gente observa uma grande procura, né, na nossa unidade, até por exposições, né, que alguns usuários têm e procura para poder realizar as profilaxias, né, PEP e PREP. Então, a gente observa que, principalmente nessas décadas comemorativas, a procura sempre se intensifica mais. Pâmela, a gente queria que você reforçasse, né, para quem está acompanhando aqui a Rádio Cidade, quais são as principais ISTs que podem infectar as pessoas, né, caso as relações sexuais aconteçam de forma desprotegida? Veja, a gente sempre trabalha, né, como contexto do HIV, AIDS, né, porque o HIV todo mundo sabe que ele é o vírus. Muitas vezes a gente convive com o vírus sem nem saber, né, por isso que a gente sempre frisa a questão de sempre estar procurando realizar essas testagens, né, pelo menos uma vez a um ano, dependendo da tua vida sexual, né. Temos a sífilis, temos as hepatites virais, né, aonde também as ISTs que a gente também acompanha, como monorrea, entre outras. Ô, Pâmela, é importante ressaltar também que as pessoas não precisam ter vergonha de procurar o centro, né, que é muito importante elas fazerem esse tipo de testagem e vão ser muito bem atendidas, né. Saúde. Isso, 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 né, às vezes a gente tinha aquele tabu, né, aquele preconceito de procurar os serviços, porque achavam que procurar os serviços era como se estivesse procurando a doença ou que fosse mal interpretado. E na realidade a gente tem o intuito de realizar a prevenção, a orientação, o cuidado, né, com si. Então, assim, é importante que procurem realizar essas testagens, né, que procurem, em dúvida, um orientador, que é um técnico de orientação, a qual a gente tem a nossa unidade, tanto nas unidades como nas ações, né, que a gente faz, as ações, as tramburos. A equipe nossa é uma equipe muito qualificada, né, capacitada para atender toda essa população e fazer os direcionamentos. Bom, para a gente encerrar, eu queria que você reforçasse, Pâmela, os horários de funcionamento local do CTA fora do São João, né, quem quiser fazer algum exame, pedir orientação, como encontrar vocês? Isso, veja. O CTA, né, ele funciona através da demanda espontânea, ele não precisa ser levado em caminhamentos, né, a gente funciona na rua Coronel Limeira, no número 189, no centro da cidade, ali, fica próximo do artigo colégio 7 de setembro, né, chegando lá, você leva com identificação, né, o RG, com foto, ou cartão do SUS, onde ele vai passar, tem uma triagem, vai conversar com o técnico de orientação, realiza a testagem e cerca de 30 minutos já sai com os resultados, né. A gente funciona de segunda a sexta-feira, no horário das 7 às 17, né, para a orientação. E para a testagem, funcionamos de 7 da manhã às 2 e meia da tarde. Perfeito, Pâmela. A gente agradece as orientações e deseja que seja um São João tranquilo, que vocês possam conscientizar bastante gente. Obrigada. Sim, com certeza, por nada, foi uma satisfação. Muito bem, obrigado, Pâmela.